Atualizações sobre o elenco do Goiás de 2024 e até mesmo em relação a Série A do ano passado, mais saídas como por exemplo do Palácios, do Igor Meritão, o Palácio que inclusive foi recusado pela diretoria Alviverjo. Quero trazer mais detalhes a respeito desta informação, da mesma forma sobre o volante Igor Meritão. E o Bruno Mello, existe a possibilidade dele continuar na Serrinha no ano que vem? O Fortaleza não quer continuar com o jogador, vou trazer mais detalhes também sobre esse assunto em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes da mesma forma e o link do apoiador do vídeo de hoje, a Bueno Tênis Club, pode ficar com o recado. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024, queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas, oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beat tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós da Bueno Tênis Club estamos te esperando. Para você começar um novo esporte em 2024 é na Bueno Tênis Club com duas alternativas, o tênis e também o beat tênis com horários flexíveis para um encaixe na sua rotina. A Bueno Tênis Club está localizada na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ao Vaca Brava, também ao Goiânia Shop. Vou deixar todos os detalhes na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado para você agendar a sua aula experimental 100% gratuita com o nosso apoiador aqui do YouTube. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o argentino Palacios, 24 anos de idade, na temporada pelo Goiás, realizou no total 49 partidas com 3 gols marcados e 3 assistentes. Jogador que tem só 24 anos, estava emprestado pelo São Lourens até o final do ano e existia a possibilidade do Goiás comprar o atleta em definitivo, caso esta opção fosse exercida até o começo do mês de dezembro. Acabou não acontecendo, esta opção de compra que girava na casa de 3 milhões de reais acharia-se um valor um pouco exagerado, mas nenhum absurdo. O Goiás poderia, por exemplo, tentar uma nova negociação, tanto é que nesse momento ele acabou fechando com o Atlético Goianiense de graça, apenas com a opção de compra, uma prioridade de compra ao final do ano. Achei estranho, né, porque o Palacios logo no primeiro momento já havia deixado claro essa intenção dele continuar na Serrinha e também com seus representantes vendo com bons olhos e segundo informações do jornalista Thiago Inês, vou deixar aqui o seu Twitter, um abraço para ele, ele comentou o seguinte, abre aspas, O staff do Palácio esperou até a última hora para poder começar a conversar com o Atlético Goianiense, foram várias tentativas para que o verde ficasse com o atleta, mas não houve resposta. Fiquei sabendo que os dirigentes não quiseram sequer atender as ligações dos representantes do jogador, diante isso a negociação com o Dragão foi aberta. Fecha aspas, é óbvio que existe os dois lados, mas se não quiser continuar com o cara é muito mais ético, profissional, uma resposta de imediato, até mesmo para não ficar enrolando as situações com o jogador, até mesmo com o rival Atlético. Enfim, acho que essa é uma perda importante para o ano que vem. Não é nenhum craque, mas a gente tem que lembrar, na situação atual do Goiás, dificilmente grandes jogadores irão vestir a camisa para o ano de 2024 e você manter uma base. Jogadores que já tem uma identificação com a torcida, também esse respaldo da comissão técnica acho importante. Se entendeu assim que o Palácio não seria útil para o ano que vem, faz parte agora tentar buscar um nome melhor para o ano que vem, algo que a gente também acaba tendo as dúvidas. E fechou o mesmo empréstimo, da mesma forma não precisou de uma compensação financeira para ser repassado ao Atlético, o que acaba sendo até mesmo mais revoltante. Um outro jogador também de saída do Goiás é o volante Igor Meritão, só estava emprestado até o final da temporada passada, 29 anos, realizou apenas 10 jogos e não conseguiu convencer. Grande parte deles como reserva, entrando no segundo tempo, eu diria que o Meritão jogou bem. Em alguns momentos, diante o Cuiabá, ele até foi titular na Arena Pantanal, depois disso contra o São Paulo também, um pouquinho antes, entrou bem nos minutos finais e só contra o Cruzeiro, até começa como titular e acaba deixando o time no primeiro tempo. Então conviveu também com várias lesões, mas um daqueles jogadores que chegaram no Goiás na metade da temporada, sem um preparo físico ideal necessário, enfim, na minha interpretação. Eu gosto aí do Igor Meritão, acho que para uma Série B seria sim um bom nome. A questão que é um jogador caro e segundo informações do André Rodrigues, dentro do contrato do Igor Meritão existia essa cláusula. O início de contrato, o primeiro vínculo dele com o Goiás, na metade do ano passado, com a duração até dezembro de 2024, mas dentro dessa cláusula, a possibilidade do Pumas do México pedir o jogador de volta, se o Goiás fosse rebaixado para a segunda divisão, algo que acabou acontecendo. O Pumas possivelmente deverá negociar o jogador com algum clube da Série A, Juventude, e o Criciúma, tem um interesse na sua chegada. Eu gosto do Igor Meritão para a Série B, muito por conta da segunda divisão que ele realizou, vestindo a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto e também do Paraná Clube. Em 2019 e 2020, respectivamente, acho que é um volante que tem a cara da segunda divisão. Como o Goiás já trouxe o Edson, acho que é já uma alternativa nesta reposição ao Igor Meritão e nesta colocação também à continuidade do volante Moreno. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e essa reformulação dentro do elenco Albe Verde. Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o zagueiro, também lateral esquerdo, Bruno Mello, que pode ter o seu empréstimo renovado dentro do Goiás Esporte Clube. Essa informação que foi confirmada pelo jornalista André Rodrigues ainda no último final de semana. Segundo o André Rodrigues, essa possibilidade, já que o jogador não irá continuar no Fortaleza para a temporada que vem. Neste ano foram 54 jogos com 6 gols marcados e 2 assistências. Houve aí algumas especulações, como por exemplo, do Atlético Goianiense. A grande questão do Bruno Mello, igual eu já falei nos outros vídeos, para a Série B, seria um jogador muito bom. A contratação excepcional. A grande questão dele é a parte da Série A, né? Acho que para ser um zagueiro titular absoluto, só ele mais um outro companheiro, não em um esquema de três zagueiros, enfim, acho que fica muito vulnerável para o nível técnico da primeira divisão. Para a Série B, a gente sabe que é outra realidade, um outro cenário. Acharia uma contratação, digamos assim, né? Já que o seu contrato se encerrou no Goiás aí no final do mês de dezembro, essa continuidade seria, sim, muito importante. Ou como zagueiro, ou até mesmo como lateral esquerdo, né? Essa posição que o Goiás não conta com nenhum jogador. A zaga também não, né? Dos jogadores profissionais, até aqui apenas o Sidmar e o Edu, né? Enfim, o Edu, de novo, mais uma temporada iniciando no clube. O Bruno Mello, que não irá seguir no Fortaleza, segundo informações do André Rodrigues, até achei surpresa, né? Porque o Fortaleza procurou o jogador depois do campeonato goiano. O Goiás acabou exigindo, né? Uma compensação financeira prevista em contrato para a liberação do Bruno Mello. Acabou que isso não aconteceu. Acho que um jogador que seria uma boa alternativa, por exemplo, no Fortaleza, para ser um reserva, enfim, ou até mesmo começar a temporada, não estão pensando desta forma, né? A tendência é que essa atualização aconteça nos próximos dias, já que o Goiás terá a sua reapresentação no dia 6 de janeiro. Já estamos aí no dia 2, no dia 3. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas a tendência é que isso aconteça nas próximas horas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Mello. Acho, sim, uma opção bem interessante. Falhou, principalmente naquelas bolas pelo meio de campo, né? Aquela saída pelo meio. Também não é um zagueiro, então tem dificuldades, por exemplo, para dar um primeiro bote fora da grande área. Mas se for para jogar a Série B, ou como zagueiro, ou até mesmo como lateral esquerdo, acho, sim, uma opção excelente visando o mercado nacional. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo também nos comentários. Combinado? Bom, é o seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E o apoiador de hoje, a Bueno Tennis Club, para você começar um novo esporte nesse ano de 2024. Todos os detalhes para você agendar a sua aula experimental na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!